Soneto de Pierre de Ronsard, tradução de Manuel Bandeira Foi para vós que ontem colhi, senhora, este ramo de flores que ora envio, não no houvesse colhido e o vento e o frio telaziam crestado antes da aurora. Meditei nesse exemplo que se agora não sei mais do que o vosso, outro macio rosto, nem boca de melhor fetil, a tudo a idade altera sem demora. Senhora, o tempo foge, o tempo foge, um dia morreremos e amanhã já não seremos o que somos hoje. Por que é que o vosso coração hesita? O tempo foge, a vida é breve e vã, por isso amai-me, enquanto sois bonita.